Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como alterar a cor de fundo aqui tanto no espaço de modelo no módulo como aqui no layout tá deixa eu voltar lá para o módulo eu sei que essa é uma dica básica mas para quem está começando agora ajuda bastante bom para começar vocês vão clicar aqui olha no azão vamos aqui nessa opção olha options e abrindo aqui esta janela de opções do autocad vocês vão clicar aqui olha na segunda aba display aqui vocês vão em colors e aqui olha vocês vão escolher 2d model space é referente a nosso espaço de modelo aqui vocês podem ver que está black porque eu já defini com black mas eu posso trocar se eu quiser deixar olha branco eu clico aqui em white clico em aplicar e fechar ok e olha o meu modelo aqui está branco tá eu vou desfazer aqui agora vou deixar preto novamente vou mostrar para vocês como alterar o layout outra vez clico lá no azão options vem aqui em display colors vou mudar aqui o meu model space novamente para black clico em apply pronto e retornou aqui a tela escura que eu tinha antes ok agora se eu quiser mudar vou dar um ok aqui só para fechar a janela e vou agora entrar aqui no layout se eu quiser mudar aqui o layout também vou lá no azão options abriu aqui a janela de opções display colors e aqui olha no layout é o seguinte ele está aqui eu escolher essa opção cheat layout que é pro layout mas se eu clicar somente aqui olha uniforme background mudar a cor aqui vou mudar aqui por exemplo para ela só para vocês verem vou clicar em aplicar e fechar e olha ele mudou apenas esse espaço aqui olha que é daquela folha que já vem pré configurado no autocad mas se por exemplo quiser mudar todo o espaço aqui em volta então eu tenho que novamente lá em colors e trocar aqui de uniforme background para paper background e aqui sim eu vou trocar de white para yellow aplicar e fechar pronto olha agora coloriu todo o meu layout aqui de amarelo ok bom eu vou voltar vou deixar branco novamente outra vez vou clicar aqui uniforme background vou clicar em white aplicar e fechar pronto ele já retornou aqui esta área para branco e agora novamente clico aqui em colors clico aqui em paper background e novamente clico em white e aplicar e fechar aplicar e ok e pronto olha novamente está aqui branco bom pessoal o vídeo de hoje foi esse ele foi simples está foi só explicar a quem tivesse dúvidas como alterar aqui a cor de fundo tanto do modelo como do layout e se vocês gostaram do vídeo deixa aí um like se inscrevam no canal e posta em qualquer dúvida aí no comentário ok até a próxima então pessoal